Para quem quer madeira com aspecto acetinado ou alto brilho com efeito molhado, mas não abre mão de uma boa proteção para ambientes externos, pode contar com o Verniz Solari Premium da Montana. Estes são os produtos indicados para invernizar corretamente uma superfície de madeira. Lixe a superfície da madeira sempre no sentido dos veios, para que fique lisa e livre de pequenas farpas. Logo após o lixamento, remova o pó usando um pano seco. Aplique a primeira demão do produto com pincel nas laterais e baixos relevos da madeira. Utilize um rolo de lã de baixa espessura resistente a solventes. Não esqueça de remover sempre o excesso de verniz na própria bandeja para evitar respingos. Ainda com as laterais e baixos relevos úmidos, recém aplicados a pincel, aplique a primeira demão de Solari sobre a superfície plana, sempre no sentido dos veios da madeira. Aguarde a secagem completa da pintura durante 12 horas. Verifique se ainda ficaram pequenas irregularidades ou farpas na superfície. Caso seja necessário, faça uma rápida aplicação de manta abrasiva sobre a primeira demão. Aplique a segunda demão de Solari, começando pelas laterais e baixos relevos da madeira. Aplique de maneira uniforme a segunda demão de Solari, ainda com a superfície úmida, utilizando um rolo de lã baixa e sempre no sentido dos veios da madeira. A pintura está pronta e ficará bonita por muito mais tempo. Se a peça estiver instalada em ambiente externo, aplique a terceira demão do produto, com os mesmos cuidados e procedimentos das aplicações anteriores. Solari também tem resinas hidrorrepelentes. É madeira bonita que não acaba mais. Solari possui FlexFilm, uma película que acompanha os movimentos da madeira. Por isso, resiste muito mais do que os vernizes comuns, sem trincar facilmente. O verniz Solari possui três cores, transparente, mogno ântico e embuia mel. Todos em duas versões, brilhante ou acetinado.